E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida que foi feita em live de Age of Empires, a qual foi feita no multiplayer e provavelmente no Team Game, é isso aí né, live Team Game de Of Empires, ou seja, show, 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 partida muito boa a sua frente agora é isso aí, mas não se esqueça agora né, dê seu like, compartilhe, tudo aquilo vai lá e o Biscassachê, que existe pra ajudar o canal a crescer, bom vídeo! Por que que o... Por que que o... O rei... O rei do Jornal Fantasy corre mais rápido que o cavalo? Porque ele é super dotado Porque o rei nasceu com o Dom, o Dom de... Eu não quero morrer, eu quero lutar pela minha própria vida Fugir pela filha... Ah esse mapa tem umas dhama! Tem dhama aí...? Peru! aqui você perdeu o seu peru né então como é que tá quinta série tá boa pra você quinta série e aí e aí O que é isso? Mandatum, choper Puta, achava duas peruas viu Beleza E ai? Tô macrando mal aqui É? Tô macrando mal Ah não, esses aldeão burro? Burro Não fale que seu aldeão é burro Porque eu vou dizer que o aldeão é reflexo de quem controla ele Você sabia disso? Não Quem é comprando esse aldeão é outra pessoa Ele tem vida própria É Não, ouvi dizer que esse aldeão é controlado por um tal de... Gandalf, conhece? Hã? Eu só conheço salve Oh, você sabe que tem taunts dos seus anéis ali nos mods, né? Nem eu não vi Imagina, você não passará Eu só não... Eu só não passará Eu só não passará Eu só não passará Você está o melhor do jogo aqui nessa partida Equilem Correctos Eu vou chamar a atenção do... do javali. Pronto, pronto. Pronto, chocca. Dentro do... dentro das frutinhas ali, dos arbustos de frutas. Caraca, meu! Que isso? E aí, mandato? É lógico do javali. É o alimento. E aí? E aí? Mandato. Mandato. Vic Willem. Bolden. E aí? Coutinho. E aí? Juss. Freddy. Hunter. Correct, Willem. I willem. Juss. Hunter. Em seguida. Coutinho. O Vic? Vim. Coutinho. Vim. Vim. Coutinho. Vim. Vim. Ambos subiu Cripto Cripto Sentiu Cripto Cripto Dobre Cripto Fiquei pedaço agora, viu? Sim Sim Capitão Sim Eu tentei mandar um taunt do Donald Trump, não deu certo. Eu vou baixar o taunt do seu dos anéis, já que é para te zoar assim. Eu também vou baixar, tem mesmo? Você tem? Ready. Greet ele. Neigh? Ready. Hunter. Hunter. Mandatum Hold'em Ready, yay Hold'em Mandatum Hold'em Wait'em, 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 wait'em I'll go to the follow Greeting Chopper, yours Chopper Freddy... Yay Chopper Greeting Bitch o dia meu amigo song você sabia o aldeão do português fala português e aí e o aldeão dos crêneres fala crêner fala crêner cará para o freddy no freddy freddy mandatum chocke bullden mandatum tir smith chocke dê regulating uma Quinten, Bullden, Bullden. Cala a boca, bicha. Não precisa nada, não. Capularei, mostra a bunda. Não, não. Oh, não. Cadê-la, não é? Terminei Você pode perder para o rei E aí, mandatom, goste Greaton, mandatom Ulden O que é bom de fazer? E aí Agora se eu vou colocar a mão dele Vou colocar meus versos Ready Ready Mandatom Chopper Yei Chopper Precisa, chopper Então vamos usar o castelinho Uhum Ready Ready Dick Willen Yei John Dick Willen Yei John Seu batedor está a cara do 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 Mandatom? Eu sou equilíbrio Criatão? Chopper Chopper Eu tenho que roxar a castela agora Se eu vou roxar a castela eu posso morrer Correto Fiche Yei? Yei Bullden Eu vou roxar a castela Ah A bandagem Mano Se você que tá no correspondente Fica 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 O que é isso? O que é isso? O que custa um padre? Sim É ouro, tá? Oh, caraca! Sim O que custa um padre? Sim É ouro, seu padre Adiós Oh o o o o o A gente não vai morrer de relíquia agora. Aí é foda, hein? Imagina. Vou fazer um castelo. Pronto. 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 Vem no meio, tá? Aqui, tá vendo? Griton? Vem no meio, Griton. Releque-lhe. 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 Você pegou as relíquias, não se deram. Releque-lhe. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, fiei da mãe! Tô falando... Apesar com o Casteiro. Não é? Vai. Vá. 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 Não, não é certo. Não, velho! Aqui! Não, velho! Para! Ah não quis que tenha medo de que ficou assim feito o castelo viu? Si! Fatal Fatal Manda! Fatal 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 E aí Mandato, ready Pitch, ready D Correct, you're willing Hold Mandato Oh 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 Mandato Dreaten Hold Ready Ready E aí E aí E aí E aí Mandato E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu vou jogar? Pronto! O que é isso? Tem que fazer mais troca... mais coisa... mais campo de arqueiro para fazer mais rápido. Grinton? O que é isso? 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 É isso? Não velho... aproxima vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.